Pessoal, só um complemento Ainda a respeito do Celtinha Vejam aí o filtro de ar da fera Eu havia tirado O filtro de ar Colocado pra um lado ali Agora que eu fui tirar pra fazer limpeza pra trocar o filtro Não imaginei que ia Estar tão sujo Olha só quanta nojeira, quanta poeira Dá nem pra bater isso aqui Senão contamina O ambiente Aí está o filtro novo que será aplicado Tamo junto, abraço